Agropecuária Rodrigues, 14 anos vendendo produtividade e sendo o diferencial da sua lavoura, reconhecida na região como a empresa conceito em atendimento e qualidade, no ramo do café, morango, uva e tomate. Para melhor atendê-lo, contamos com unidades em dois endereços, uma localizada em Lavrinha, na rua Paraná 148 e nossa nova sede, localizada na rodovia PR 272, quilômetro 36, município de Pinhalão, no Paraná. Em nossas lojas você encontrará os melhores produtos do ramo agropecuário, desde o material de adubo a diversas marcas de fertilizantes, defensivos agrícolas e medicamentos veterinários. Além, é claro, de rações e equipamentos agrícolas, que visam o aumento da eficiência do seu trabalho. Vem até uma de nossas lojas, trabalhamos com produtos de ótima procedência, tendo por objetivo o êxito de nossos produtores em geral. Se preferir, solicite nosso atendimento técnico especializado. Oferecemos, dentre nossos diversos serviços, o suporte no campo e o acompanhamento de safra, procurando orientar nossos produtores para que o sucesso em suas atividades seja certo. Trabalhamos também com entrega em frota própria. Agropecuária Rodrigues, 14 anos vendendo produtividade. Dr. Trone Brasil Dr. Trone Brasil